Olá, está começando a ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Que alegria ter a sua audiência, também a sua companhia junto com a gente. Hoje o programa está com aroma especial. Pena que você não pode sentir aí na sua casa. A gente vai falar sobre o Manguinhos Gourmet, o festival gastronômico que está agitando o balneário da Serra. Agitou nesse fim de semana passado e vai agitar no próximo fim de semana também. Quem está aqui com a gente é a produtora do Manguinhos Gourmet, a Érica Simeão. Érica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Prazer grande. A gente está falando da 16ª edição, tem seis anos já. Isso, é um evento já consolidado, num balneário mais charmoso do Espírito Santo, que é Manguinhos na Serra. E tive o prazer de ser convidada pra produzir essa edição. Foi um prazer pra mim e está sendo muito saboroso fazer, mostrar o que Manguinhos tem de mais bacana. A gente reúne no festival restaurantes, cafeterias, ateliês, pousadas. Então é muito diverso e além disso você tem, além de ter pra todos os gostos, você tem pra todos os públicos também. E todos os preços também. Eu estava vendo que é uma variedade grande. Tem pratos, preços de degustação mais baratos, outros um pouco mais caros, depende da quantidade de pessoas. O encarte já dá água na boca. Pena que não dá pra ver tanto aí, mas depois eu vou pedir aqui o Júlio pra mostrar um pouquinho. No encarte você já tem várias opções de vários restaurantes. Ao todo são dez restaurantes. É, são dez restaurantes, três cafeterias, três pousadas e quatro ateliês. Todos envolvidos com o evento, trazendo experiências, sabores e cultura. Sim, ou seja, é uma mistura mesmo, né? É uma mistura de gastronomia, boa gastronomia com cultura e como a Erika disse, né? No Maloneário, o mais gostoso do Superdito Santo que é, de fato, Manguinhos. No mapa aqui a gente vê que são várias ruas, ou seja, são várias ruas que estão os restaurantes localizados, onde eles foram localizados, né? Isso. Os estabelecimentos, né? Eles vão... O festival, ele acontece nos estabelecimentos. Isso. Então a gente tem o guia, né? Esse guiazinho que você mostrou. E nesse guia a gente tem o roteiro que a gente sugere, né? Mas vai de acordo com o gosto. Aí tem a descrição do prato, né? Tudo isso também pode ser achado no Instagram, né? Do Manguinhos Gourmet. E lá você tem todas as possibilidades. Então você tem o prato pra duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Você tem as porções de degustação do prato, né? Que tem um preço de 30 reais. Sim. E pra isso a gente tem uma jardineira gratuita, né? Onde as pessoas podem circular o balneário. É um programa muito charmoso, muito agradável, né? Você sobe na jardineira, vai até o restaurante que você escolheu, desce, faz sua degustação, ou até mesmo almoça, né? Depois passa numa cafeteria, toma o café, come a sobremesa, né? A gente vai ter experiências dentro dos ateliês também, que pode curtir. E aí nesse mapa você tem o roteiro da jardineira, mas você também pode fazer o seu. Sim. E assim, Manguinhos é muito agradável pra você andar a pé, né? Pra você... É muito bucólico, é uma delícia, né? Muito, muito. E assim, lá tem a pesca que é muito forte, né? E a maioria dos pratos utiliza essa pesca do balneário. Então isso é muito bacana, porque você tá promovendo ali o negócio local. Sim, você fortalece isso, né, Erika? Fortalece isso. E assim, esse último final de semana foi muito bacana, foi muito agradável. E a gente espera, né, que o público possa curtir esse próximo final de semana. Pois é, excelente opção, excelente dica do nosso programa aqui, pra você que ainda não foi nesse fim de semana, mas tem semana que vem agora, esse próximo fim de semana, é sábado e domingo, não é isso? Isso, sábado e domingo. Dia 30 e dia 1º. Isso, aí as porções degustações, elas ficam disponíveis de meio-dia a 5, né? Fora desse prazo, você pode pedir o prato no tamanho maior, né? Mas assim, eu acho que dá pra curtir, é um programa diurno, muito bacana, né? E tem muita opção bacana, assim, os chefes, sabe, fizeram com muito carinho, tá muito saboroso. Pois é, eu tava dando uma olhada aqui, gente, dando água na boca, né? Porque, olha só, eu vou dar aqui, por exemplo, tem o Polvo do Chefe, que o Espaço Marisismo vai oferecer, tem aqui o Camarão Tropical, enfim, o Porto Grande vai fazer o Camonhoque, acho que é isso mesmo, uma releitura de um camarão na moranga. Enfim, eu tô citando aqui alguns aleatoriamente, viu, gente, pra ninguém ficar com ciúme, mas tem o Choco Brownie, já é uma opção de sobremesa, as Brusquetas Almari, tem aqui a Paeja, é isso, Paeja? Sensações capixabas, enfim, muitas opções. E a gente tem uma opção vegana também. Tem vegana também, não tem? Tem aqui, ó. É a que é o Vagamundo, não é isso? Isso, que é um hambúrguer de jaca. Um hambúrguer de jaca, olha que curioso. Pra quem não come carne, aí é uma opção, né? Isso, isso aí. Tem opção pra família toda? Tem, pra família toda, pra vegano, pra quem gosta muito de frutos do mar, né? A grande maioria são de frutos do mar. Sim. Então a gente tem aí uma, sabe? Ih, não tô afim de comer nada. Vamos lá, vamos ver a arte de Manguinhos, sabe? O que que Manguinhos tem de melhor. Sim. Na praça, a gente vai ter... A gente tem, na praça, a gente tem a exposição dos artesãos locais, né? Que é um grupo lá que chama De Manguinhos. De Manguinhos. É, isso. E aí esse grupo vai estar na praça central ali, da vila, né? Mostrando o seu artesanato, sabe? Vendendo o seu artesanato. Então também tem essa opção. Então é realmente mostrar. O Manguinhos Gourmet, ele não traz só a gastronomia de Manguinhos. Ele traz tudo que Manguinhos tem de maravilhoso. Pois é, né? E tem também uma situação, a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre mais essa parte cultural, porque vai ter também uma oficina, né? De mosaico. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho, no próximo bloco, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando sobre o Manguinhos Gourmet, que está em sua 16ª edição, já começou na semana passada, no fim de semana, e nesse fim de semana tem mais, viu? Dias 30 de setembro e 1º de outubro, o balneário mais gostoso do Espírito Santo, que é Manguinhos. A gente volta já, já. Não sai daí. A gente volta já, já. A gente volta já, já. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa S News Entrevista, hoje falando do Manguinhos Gourmet, que está em sua 16ª edição, o balneário mais gostoso do Espírito Santo, que fica na Serra, né? O balneário de Manguinhos. Quem está com a gente aqui é a Érica Semião, ela que é produtora do festival, e está conversando um pouco com a gente sobre a edição desse ano, que traz aí 10 restaurantes, 3 cafeterias, 3 pousadas e 4 ateliês. Uma mistura de boa gastronomia com cultura no ambiente bucólico. Delicioso, né, Érica? Temos as pousadas, que criaram pacotes especiais, mimos para quem fosse hospedar e curtir ali o festival. A gente tem os ateliês, que vão mostrar o que eles têm de melhor. A gente vai ter uma oficina de mosaicos, né? As pessoas podem se inscrever, gratuita, né? Como eu já disse, tem a jardineira que é gratuita. Então, assim, a gente vai ter um espaço Kids também, dentro do Chico Bento, para as crianças. Então, é um programa realmente para toda a família, né? E vale a pena a gente curtir. Pois é, e você degusta aí pratos deliciosos, né? Muito voltados aqui, como você disse, para os pontos do mar, porque é uma característica bem local, né? É uma região pesqueira, né? Ali em Manguinhos. Então, você tem muitos peixarias, né, também. E isso ajuda muito também a fortalecer a economia local. Então, além de você apreciar bons pratos, você fortalece a economia da localidade também. Isso, e fortalece a gastronomia capixaba, que é muito forte, né? Muito maravilhosa. Então, eu acho que vale a pena. As sobremesas têm o preço de 20 reais. É um preço fixo, né? Preço fixo. A porção de degustação, 30 reais. E assim, dá para dividir. Eu gosto de fazer, de circular e aproveitar. Prova um pouquinho aqui, prova um pouquinho ali, prova. Então, a gente acaba indo em uma turma. Sim. E aí, a gente prova, vai para o próximo, né? E tentar fazer o circuito todo aí, para não perder nenhuma delícia. Nenhuma delícia, né? E tem, e você depois conclui aí com as sobremesas, né? Que tem aqui, por exemplo, a sugestão que está aqui, é o choco brownie, não é isso? Da Mavi Sucre. Mavi Sucre. Mavi Sucre. É isso? É uma doceria linda. Está com a cara maravilhosa. É, na minha doceria é linda. O lugar é decorado, sabe? É tão bonito, tão agradável. Então, vale a pena. Pois é, olha. Vou dar mais aqui algumas ideias. Olha, camarão na seca, da moqueca do Geraldo. Tem aqui também o bobó de camarão ao perfume capixaba. Olha só. No que tuts da Carol. Mais um que que eu não disse aqui, olha. Camarão Três Anjos do Espaço Chico Bento. Pataniscas de Bacalhau ao Forno, o restaurante Estação Primeira de Manguinhos. Enfim, entre tantos. Tem aqui o camarão Primavera, o Recanto das Estrelas. Entre tantos outros. A gente tem que ter que o povo do chefe. São muitas opções desse Festival Gastronômico de Manguinhos. Está em sua 16ª edição. Eu acho até a minha sugestão, quem gosta, né? Já pega uma pousadinha lá, fica lá o fim de semana. Pois é, são muitas as opções mesmo para quem quer curtir o fim de semana. Com uma boa gastronomia, né? Uma receptividade maravilhosa de toda essa região que é tão bucólica, tão gostosa que é Manguinhos. Olha, vamos deixar então um convite, um serviço para quem está em casa, Erika? Vamos, a gente tem aí no próximo final de semana, dois dias de festival, sábado e domingo. A minha sugestão, se hospede em uma das pousadas e pegue o seu guia na pousada que você ficar ou no primeiro estabelecimento que você for, faça suas escolhas, sabe? Aproveite o que Manguinhos tem de melhor, que está tudo aqui, ó. O Instagram é Manguinhos Gourmet, tem todas as opções, tem todas as descrições dos pratos, os horários, tem tudo lá. E não deixe de participar não, porque vale a pena. Vale muito a pena. Muito gostoso. Olha, Manguinhos Gourmet, na sua 16ª edição, tem o patrocínio do Cicob, o apoio da DERES, por meio do Governo do Estado, o apoio institucional da Prefeitura da Serra, da Associação dos Moradores do Balneário de Manguinhos, realização da Associação Comercial Balneário de Manguinhos, e da Conexo e consultoria da LR Comunicação, do Lucas Rezende. Está aí um evento gostoso e saboroso para você curtir nesse fim de semana, viu? Érica, obrigado por ter vindo, sucesso lá no Manguinhos. Eu vou lá, viu? Eu que agradeço. Eu já estive nesse fim de semana e vou de novo agora, porque os pratos também estavam muito gostosos. Vale muito a pena, viu? Parabéns pela realização. Muito obrigada. A você de casa, muito obrigado pela audiência e também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa. Para rever essa entrevista, acesse sflix.com.br e procure o programa S News Entrevista. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada